E aí, Cacau? Olha o tamanho do trem! Dinossauro! Você não te disse que tinha dinossauro aqui? E aí? Está feliz? Eu estou muito feliz! Você trouxe uma carreira para você? Olha isso! Olha isso! Quantíssimo! Nossa! E para isso, a gente... Oi! Ei, Henrique! Olha o papai aí! Vem cá! Olha ali, Henrique! Olha a foto ali! Cadê a saia? Cadê a saia? Ai, meu Deus! Ela botou um roxinho, né? Sai! Aqui! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ei! Eles só olham para mim, que é só mais especial, né? É! Eu tomei vocês! Opa! Fala com o pessoal do canal! Fala com o pessoal! Fala com o pessoal! Fala com o pessoal! Ai! Ai, eu não sei! Fala com o pessoal do Raico! Frozen! Pra quem, valeu... É! Uuuuh... Someone, eu não sei! That's right! Gente! O que é isso? 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 O que é isso?